Veja a soma, o que é o que pode fazer, mas se calar, no momento em que a tempestade vier de afonar, ele vai encontrar a autoridade e manda acalmar, quem é o que é o que pode fazer, isso é, caminhar por entre as águas e o mar perfeito, sem farinho no meio do mar, para o povo de Israel passar, do outro lado, como os perejos puderam cantar, o hino da vitória. Amém. 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 Amém.